E com aprovação na Comissão de Constituição e Justiça e no plenário do Senado Federal, o advogado Cristiano Zanin é o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Zanin foi submetido a 8 horas de sabatina, sendo aprovado por 21 votos a 5 na CCG. No plenário, o placar foi de 58 a 18, sem abstenções. Está encerrada a votação, determina a Secretaria-Geral da Mesa que mostre no painel o resultado. Repórter Newton Santos para o canal NBS. Repórter Newton Santos para o canal NBS. Repórter Newton Santos para o canal NBS. RMar de Mesa. Obrigado.